Pavidin é a grande novidade que a gente tem no mundo dos exercícios físicos, de quem gosta de malhar. E com vocês, na sequência, tenho certeza que vocês vão adorar. A Pavidin é uma fabricante de pisos diferenciados para academias. E recentemente resolveu agregar aos seus produtos a tecnologia. E assim nasce um programa chamado Prama, que agrega ao best-seller treino funcional, que é uma das grandes tendências do mercado de fitness. Ele agrega tecnologia de ponta com mensuração personalizada e gamification, ou seja, vai levar os treinos a outro nível, a outro patamar. Naturalmente não é um serviço para todos, mas seguramente irá contribuir no desafio diário de fidelização e aumento de frequência dos clientes nas academias, que é um grande desafio para os donos e proprietários de academia. Então com vocês, o vídeo do programa Prama da Pavidin. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.